Música Aparelhos desenvolvidos por alunos de engenharia da Unisanta tem ajudado na recuperação de pacientes que precisam de fisioterapia. O serviço é prestado gratuitamente na universidade. Ter devolvido a sensação de andar, sentimento que não tem preço. Sonho que só foi possível graças a esse aparelho, o suporte de peso corporal. O equipamento, desenvolvido por esse grupo de alunos de engenharia mecânica da Unisanta, hoje é utilizado por pacientes da clínica de fisioterapia da universidade. Vai perdendo medo, né? Porque o problema é o medo. Ele é fantástico. Você fica com uma segurança incrível. Você sabe que não vai cair. Os pacientes que não têm condição de se sustentar por conta própria em pé ou por fraqueza de musculatura de membros inferiores, ou por fraqueza de tronco, ou por falta de equilíbrio, eles são sustentados pelo equipamento e se mantêm em pé. Se eles estiverem em movimento de membro inferior, eles retornam à marcha. Vão reaprendendo a marchar utilizando um apoio de braços inicialmente e na medida em que eles vão ganhando confiança e sustentação própria, a gente vai tirando os apoios articulados de braço e eles vão caminhando novamente sozinhos. O equipamento, que ajuda atualmente na reabilitação de 14 pacientes, é indicado para tratamento de vários tipos de lesão. São pacientes amputados, como vocês observaram, pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, lesões medulares, lesões específicas de uma região do encéfalo, que se chama cerebelo, na qual eles perdem o equilíbrio, pacientes com traumatismo craniano, entre outros. Na maioria dos casos, a melhor é rápida. Nós tivemos pacientes que não andavam há um ano e na primeira vez que entraram no equipamento, já saíram caminhando com ele. O tratamento, acompanhado de perto pelos fisioterapeutas da Unisanta, é totalmente gratuito. Como entrar em contato? Como qualquer outro paciente aqui da clínica. Você entra em contato com a secretária, Daniela, 3202-7156, diz a sua patologia, se é um optado, um paciente que acabou de ter uma lesão medular ou outra patologia neurológica, faz a inscrição com os dados pessoais e a gente chama na medida do possível. O suporte de peso corporal foi tese de conclusão de curso dos estudantes de engenharia. O aparelho custou pouco menos de 3 mil reais. Foram feitos dois, um de aço e um de alumínio. O de aço ficou aproximadamente 2.100 reais e o de alumínio aproximadamente 2.400 reais. Existe a possibilidade de produção e comercialização desse equipamento? Essa é a intenção do grupo. A intenção do grupo é tornar que isso não seja uma coisa feita só como um TCC, seja um produto.